Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Você quer dolarizar parte da sua carteira e para fazer isso, você quer contar com a expertise do maior banco de investimentos da América Latina, o BTG Pactual? Nesse vídeo, eu vou explicar para vocês uma nova forma simples e segura de investir em dólar. E o mais legal é que tudo isso acontece com a tecnologia blockchain. Eu apresento para vocês o BTG DOL, a maneira mais rápida, fácil e inteligente de investir ou dolarizar o seu patrimônio. A gente sempre fala como é importante diversificar os nossos investimentos e como que os mercados globais estão cada vez mais integrados. É importante você não só diversificar os ativos que tem em carteira, mas também a moeda que você se expõe. E pensando nisso, o BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos da América Latina, usou toda a sua expertise para oferecer uma maneira mais rápida, fácil e inteligente de investir em dólar ou dolarizar o seu patrimônio. E o melhor, sem a necessidade de abrir conta no exterior, sem tarifa de manutenção de conta ou taxa de performance, podendo começar com apenas R$100. Conheça então o BTG DOL. Mas afinal de contas, o que é o BTG DOL? O BTG DOL é um ativo digital criptografado que oferece uma relação de preço estável com o dólar, oferecendo a você a possibilidade de ter parte do seu patrimônio dolarizado. Ou seja, um token de BTG DOL equivale a um dólar americano. O BTG DOL é uma stablecoin e para quem não sabe, na sua forma ideal é um ativo virtual que mantém o seu preço estável em relação a outro ativo, geralmente uma moeda fiduciária como o dólar, por exemplo. As stablecoins combinam a eficiência de transação proporcionada pelo ambiente em blockchain, mas sem uma exposição à volatilidade natural dos criptoativos como o Bitcoin. De certa forma, a gente pode falar que as stablecoins são uma ponte entre o sistema financeiro tradicional e a nova economia digital. Quais são as principais vantagens do BTG DOL? A primeira vantagem é que é importante você dolarizar uma parte da sua carteira. Com isso, você faz uma diversificação dos riscos e investe em uma moeda historicamente forte. Você consegue investir em dólar diretamente com o BTG Pactual, com a estrutura e solidez do maior banco de investimentos da América Latina. O BTG DOL não exige que você abra conta no exterior, não tem tarifa de manutenção de conta ou taxa de performance. Como aplicar no BTG DOL? É muito simples e eu vou te ensinar a fazer isso em 5 passos. Obviamente, você precisa ser cliente do BTG Pactual. Se ainda não for, tem um link de abertura de conta aqui na descrição desse vídeo. Acesse o aplicativo BTG Investimentos, toque em Produtos, acesse Criptoativos, selecione BTG DOL, digite o valor em reais e toque em Confirmar. Viu como que é simples? Então corra e acesse o link da página que está na descrição desse vídeo para conhecer mais sobre o BTG DOL. Então é isso, pessoal. Você viu que legal a novidade que a gente preparou para vocês? Então não se esqueça de curtir o vídeo e se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou dar uma olhada nos comentários e te respondo.